Eu peguei aqui um desafio, que é um desafio de entrevista de emprego. Inclusive, se você quiser, manda aí desafio de entrevista de emprego para a gente resolver aqui também. Só não vai mandar o desafio da entrevista que você está fazendo agora, né? Até porque, do momento em que você mandar o e-mail para a gente até o momento do vídeo ser publicado, você já perdeu o processo seletivo e, além disso, você vai ser pego aí, trapaceando e tal. Mas isso aqui é um desafio de entrevista de emprego, tá? A ideia era fazer o seguinte, usando a Star Wars API, que é esse cara aqui, uma API que retorna dados dos personagens de Star Wars, personagens dos planetas, dos filmes e etc. Fazer uma interface igual essa aqui, olha só. Ela carrega e a barra de rolagem vai crescendo aqui, tá vendo? Vai carregando aos poucos. Carregou tudo ali. Então, os personagens, você vai lá e digita alguma coisa ali. E tem uma busca em tempo real, tá? Esse processo seletivo era bem específico. A ideia era fazer usando o Vue.js e Bulma. Então, eu vou pausar o vídeo aqui, para a gente ter uma referência do que precisa ser construído. Aqui está a Star Wars API. Vamos dar uma lida aqui e descobrir como é que a gente encontra. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Ah, tem um Next aqui, tá vendo? Next que vai para o Page 2. Então, acho que tem que fazer várias requisições. Enquanto tiver Next, a gente vai requisitando aí e vai obtendo as pessoas. E as pessoas estão no Array Results. É isso aí. Bom, legal. Eu vou botar um timer aqui de 5 minutos. Será que dá tempo de fazer em 5 minutos? Deixa eu já abrir aqui a documentação do Bulma. Eu vou precisar. Vou poder ver como é que faz as coisas aqui. Se bem que é bem simples. Acho que eu sei de cor. Mas deixa aberto aqui. Vai que precise, né? É a pesquisa toda que eu vou fazer já com o timer iniciado. Então, vamos ligar o timer. 1, 2, 3 e... Já! Vamos lá. Eita, por onde eu começo? Ligou o timer, dá um nervoso, né? www.localhost.mkdir.sw Vou entrar no sw. Vou editar um index.html aqui. Tá, html desse jeito. E aí, a primeira coisa que eu preciso colocar aqui é o CSS do Bulma. Então, vamos aqui. Bulma.cdn. Vamos lá. Bulma. Bulma.cdn. Eu já usei esse troço aqui. No cdn.js. Aqui dá para copiar, inclusive, o link tag. Já tem aqui. Do jeito que precisa. Tá lá. Legal. Muito bom. E agora vamos construir, então, essa interface. Depois eu cuido da programação. Então, aqui eu vou precisar de um div. Então, eu vou começar com uma section aqui. Assim. E aí, esse div aqui vai ter o class container. Aqui dentro eu vou botar um h1. Que o class é title. E o título é star wars. Depois vai ter que ter um campo de busca. Um input cujo class é field. Acho que é assim que faz. Opa. Class. Desse jeito. Vamos ver, vamos ver. Local host. Barra sw. Putz, esse troço aqui está errado. Ali que é precisada. Input. Quase input. Não é field. É input. Deve ser isso. Deixa eu ver. Volta lá. Aí. Perfeito. E por fim a tabela. Table. Aqui vai um t-head. Aqui vai tr e th. São quantas colunas. Name, height, hair, skin. Quatro. O tempo está passando. Falta só dois minutos. Não vai dar tempo. Name, height, hair, skin. T-bag, skin. T-bag agora. Dentro do t-bag. A gente vai ter tr. E dentro da tr. A gente vai ter td. Desse jeito assim. Legal. Essa section aqui. Eu vou botar um id nela. Para a gente poder fazer a programação. Assim. A id nela eu vou fazer vfor igual a person in people. Person. Eu vou fazer assim. Person. Name, person. Height. Falta só um minuto. Não vai dar tempo. Ah, deixa eu ver aqui. O que mais tem? Hair, color, skin, color, eye, color. Então é. Hair, color. Desse jeito. E skin, color. Muito bom. Agora, view.js. Tem que pôr o script aqui. Nossa, eu sempre erro. Se estimativa, né? Problema de programador. Não, 20 segundos. Não vai dar tempo. Vamos ver, vamos ver. Incluir os cliques aqui da CDN. É esse cara aqui. Ah, acabou o tempo. Olha só. Que coisa. Tá bom. Quanto tempo mais eu vou querer aqui agora? Sei lá. Dois minutos? Dois minutos? Será que dá? Vou tentar com dois minutos, hein? Vamos ver. Falta fazer toda a programação. AJAX e coisa e tal. Dois minutos. Valendo. Vamos ver. Então, o elemento aqui é app. O data. O data vai ter people, que é um array. Os métodos. A gente vai ter um método chamado fetchAll, que recebe uma URL e ele vai chamar essa URL e se ela tiver um next, vai chamar do next e assim por diante. E aqui eu vou ter o mounted, que é o que o Vue executa lá sozinho. O mounted vai chamar fetchAll da URL de people, que é essa aqui. Então, vamos lá. Dis.fetchAll. Essa URL. Legal? Eu vou transformar essa função numa função assíncrona. desse jeito. Porque aqui eu posso fazer assim. f é igual a await fetch a URL let people é igual a await f.json E agora aqui eu vou fazer for person of people.q mesmo results for para cada um dos resultados qs.people.push javascript estou achando que é python .push person if people.next qs qs.push ah, não deu tempo não deu tempo muito bom, rapaz vamos lá, mais dois minutos mais dois minutos vamos ver quanto tempo vai levar dis.fetchAll people.next acho que é isso vamos ver vou carregar aqui e está lá está carregando está vendo é isso show precisamos botar a classe aqui nessa tabela para ela ficar com cara, que tabela aqui a gente vai fazer assim table class igual a table deixa a tabela bonitinha na boa aí está feito agora tem que fazer esse campo de busca funcionar para isso eu vou precisar ter aqui uma variável no view aqui valor aí lá em cima eu faço um before e coloco aqui aquela variável search e aqui na hora de listar os resultados tudo que eu vou precisar é de um vif um vif que faz assim person.name.includes não person.name.to lowercase ponto includes search.to lowercase vamos ver opa buscou um monte de coisa lá e tal vamos tentar aqui não isso aqui não funcionou não é includes é include deixa eu ver não, não trava agora não Chrome falta 10 segundos includes ah não vou contar mais o tempo aqui deixa eu descobrir o que aconteceu aqui não é v4 é vmodel é a pressa aí tá funcionando show tá isso aí levou nove minutos pra fazer tá tá feito o código tá aqui foram nove minutos foram cinquenta e oito linhas de código javascript mesmo foram vinte linhas vinte linhas nove minutos duas linhas por minuto é que não é só isso você sabe mas tá aí tá feito legal diz o que você achou aí nos comentários aí manda pra pra mim aí que problema você quer que a gente resolva assim contra o relógio pra ver quanto tempo leva legal vamos ver se se eu acerto algum aí se eu acerto a estimativa valeu